A gente acabou de chegar aqui no banco de areia, de lá a gente veio, e a gente achou essa mini ilha aqui, o rapaz já está deitado ali, lá no fundo está a ponte, vamos ver se dá para ver, a ponte daqui diz quem, os prédios, tão-tão, nós está aqui, no meio do nada, muito ruim.